Não tínhamos falado, foi muito bem o primeiro tempo, né? Eu tenho a impressão, João, que foi aquela penalidade máxima ali no final do primeiro tempo que desestabilizou a Imoré. E as trocas que o Pingo fez também não foram felizes, né? Eu acho que o Velasco ainda foi um pouquinho melhor, o restante que entrou não conseguiu suprir. Até não entendi porque ele tirou o menino que estava bem o Marder no jogo. Estava dando uma movimentação. Eu acho que aí o Imoré perdeu a ligação do meio campo. O Pingo foi muito infeliz na saída do Marder. O Choco... O Thales eu acho que não precisava ter saído, viu? Eu acho que o Thales não precisava ter saído. O Choco sim, o Choco foi o pior que nós. Sim. Nem o... Nem o São José chega no discócio, não. A CIDADE NO BRASIL 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 No final O Jean-Pierre Parecia que não tinha marcado o pênalti Depois voltou atrás Marcou o pênalti E acho que ali desestabilizou O time do Aimoré Que não veio vendo o segundo tempo Aí o Ipiranga fez uma proposta De jogo recuada De se defender Chutão pra cima E botou o Bruno Baio Com uma bola alçada E esse menino aí O Leandro Córdova Que entrou bem até no jogo Entrou o Bruno Baio Depois entrou o Jonathan Aí o Luizinho Queimou todas as suas substituições E numa bola Despretenciosa, né João do Leandro Córdova O zagueiro do Aimoré Faz contra E praticamente liquidou O time do Índio Capilé Que perde em casa Três pontos preciosos Olha e vai ter que ter Muita força interna do grupo Vai ter que ter muita força Da torcida Pro Aimoré buscar Escapar do rebaixamento Não tá difícil, né João Não tá difícil Mas tu sabe Que não vai ser uma missão Muito fácil Com o Índio Capilé Que vai depender também Que os outros adversários Comecem a perder Que é o caso Do São Luiz Que hoje tá mais Também no alcance Aí do Aimoré Então, muito obrigado João Nós estaremos Na jornada contigo São José e Juventude Lá em Porto Alegre Foi um prazer Ter retornado Aqui a São Leopoldo Ao Monumental Do Cristo Rei Que é um estádio muito bacana Boa noite Bom final de domingo Pra vocês O Aimoré tem um estádio bonito Um estádio bom Uma cidade bacana Eu tô sempre aqui em São Leopoldo Aqui tem uma minha amiga Que mora no centro A Rosa Gosto muito Até tem uma afinidade Muito grande Aqui com o São Leopoldo E fico muito triste Caso Espero que não aconteça O rebaixamento do Aimoré Ia ficar muito triste Isso é uma perca É uma perca pro futebol Aqui da região do Vale do Sinos São Leopoldo É o São Leopoldo É o São Leopoldo Do Norte do Norte do Nordeste Então o Ipiranga Não é um qualquer time É um time que tem uma bagagem Tem uma experiência Então Até eu acho que o empate Poderia ter sido melhor Pro Aimoré O jogo claro Que não seria o resultado De algo Mas infelizmente Aconteceu esse gol contra E liquidou Infelizmente O índio Capeleiro Tá certo Vamos ficando por aqui Um grande abração Para vocês Obrigado pela audiência Pela campaninha E até amanhã Amanhã temos o jornalismo Esportivo de novo Que nem a perigo Estádio Nobreleto Pastarino Botoegna Teremos o jogo Entre São José E Juventude Isso aí amigos Estávamos aqui Pela Rede Esportshow Fazendo os comentários Aqui Pós-jogo E infelizmente O índio Capeleiro Marca uma derrota Aqui Dentro do Monumental do Cristo Rei Levou 2x1 Do Ipiranga Dessa boa equipe Do Ipiranga O Aimoré Foi muito bem No primeiro tempo Aí Tomou Um gol de pênalti Que hoje Até nem vou comentar Porque eu estou cansado De ser rápido Olha Eu até nem sei Como é que esse cara Está pitando Com todo o respeito Que me deve Se eu sou O responsável Pela arbitragem Eu dava uma geladeira Para o Jean-Pierre E ficar um Campeonato inteiro fora Não se recicla Preguiçoso Má vontade Para pitar o jogo E aí Foi muito mal O Jean-Pierre Uma pena Aí o índio Capeleiro Amargou essa derrota Pegou uma equipe Muito boa Uma equipe experimentada Uma equipe que Soube jogar Que foi o Ipiranga Procurou segurar O adversário E na boa E na experiência Como eu estava falando Aqui na Rede Esporte Show Um time experimentado Um time cancheiro Um time que enfrenta Grandes adversários Aí do cenário nacional Na Série C Volta Redonda Esses times Esses times aí Bem mais Experimentados Aí Botafogo De Ribeirão Preto E Mirassol Todas essas equipes Grandes aí Do nosso interior Aí Das grandes Dos grandes centros De Rio e São Paulo Então É uma equipe Experimentada E soube ganhar o jogo Na hora certa O Luizinho Também outro Teco experimentado E o Pingo Não foi feliz Nas suas mudanças Mas Fazer o que? Tá pessoal? Um beijo no coração De vocês Fiquem em paz Fiquem com Deus A gente volta amanhã Diretamente Do Passo da Areia Para São José E Juventude Estarei pela Rádio Esporte Show Um grande beijo E até mais